e escalando as vendas com 10 reais por dia nesse vídeo você vai ver um passo a passo aqui eu fiz um teste de escala vertical e horizontal saíram 18 vendas no vídeo você vai ver eu mostrando a conta de anúncio um teste de 8 vendas logo após eu volto para te explicar qual é a vantagem de você fazer escala horizontal porque é melhor começar com menos orçamento do que mais orçamento bem isso você só aprende aqui então deixa teu gostei inscreva-se no canal e bora vender por hoje tá aqui hoje atualizado já é muito evidente que teste de escala horizontal e teste de escala vertical qual é o que tá me dando maior lucro horizontal vocês ainda vão se surpreender muito mas eu vou explicar aqui porque quando eu entrar dentro de cada um vai ter uma diferença gritante mas bora começar pela métrica primária que é o que a gente sempre tem que bater o olho tô rodando muitos anúncios bati o olho aqui eu já posso desativar esse daqui e deixar só o que eu estou pagando bem menos Aécio mas esse daqui em específico é você também tá com lucro mas a questão é nesse caso o orçamento ainda tá pouco então você pode deixar não tem nenhum problema mas bora imaginar que você esteja aí fazendo é um investimento pelo menos de mil reais por dia você tá fazendo pelo menos mil por dia a diferença do lucro que você deixa de ter nesse de escala vertical para o dia horizontal é gigantesca é por isso que eu falei que quer poupar tempo esse aqui é o anúncio de preguiçoso porque você faz não vai otimizando deixa que o Facebook vai estar entregando para mais pessoas agora esse daqui você tem mais rápido resultado com a maior margem de lucro agora vamos nos aprofundar para você começar a ver o quão bom ele está se eu entro nesse vertical é um conjunto oitenta reais oitenta reais duas vendas saiu hoje pagando trinta e dois entrando no outro só para confirmar aí agora vem a grande surpresa olha só organizando por vendas todos estão a dez reais um conjunto eu tô pagando três reais e noventa e seis centavos um outro aqui eu tô pagando oito e vinte e quatro um outro quatro é sete e quarenta e dois então tá muito mais muito melhor o que é que as pessoas não entendem geralmente elas pensam o seguinte a mas você colocou oito de dez para dar oitenta também só que tem três que não venderam mas esses três que não venderam mesmo eles não vendendo a gente acaba tendo resultados muito melhores por causa dos que venderam esse agora eu desativo a partir de amanhã vai melhorar ainda mais a minha margem de lucro porque eu ainda nem otimizei aí agora eu vou otimizar e aí tem uma série de coisas bora agora para um outro dado tá qual é o outro dado eu analisei apenas hoje eu vou colocar período máximo ao colocar período máximo a gente vê que aqui o vertical saíram quatro vendas no valor de trinta e sete o horizontal oito vendas no valor de dezoito reais e colocando o período máximo se a gente vai nos conjuntos esses que não venderam que só foram dois que não venderam mesmo dois não vendendo os outros que venderam valeu valeu a pena porque a margem foi bem maior de todos eles sem exceção até pegando o mais caro que eu paguei vinte foi melhor do que o de escala vertical e esse é um tipo eu vou falar o outro tipo de escala vertical e escala horizontal porque quando a gente quer margem a gente tem que priorizar um esforço maior para ter mais resultados porque aqui dá um esforço agora o que é que eu faço esse anúncio aqui que não vendeu ó primeira coisa tenho que deixar uma observação bem clara eles ainda não bateram o valor do cpa mas eu desativo porque como a gente vai tá trabalhando a cada dia com maior número de anúncios então eu já tenho que matando aqueles que não estão dando lucro se não vai ficar cada dia mais difícil ter um monte de campanha então aqui hoje eu só vou desativar dois conjuntos desativa um desativa o outro pronto todos os outros que venderam deixar aqui em cima esse daqui por exemplo esse daqui gente é onde é tá a mina de ouro e isso é comum acontecer aqui a mina de ouro porque do mesmo jeito que antes quando eu escalei no produto de chat GPT como antes da gente começar a escalar eu já montei uma estrutura com base no meu conhecimento que qualquer pessoa que quisesse ter um produto melhor ela levaria anos para montar porque ela tem que ter o conhecimento para fazer algo diferente então a partir do momento que vendeu uma vez que você já acertou na copy você sabe que aquela pessoa vai comprar outros então você tem que pensar nisso você tem que pensar no LTV agora eu tenho um conjunto que eu tô pagando seis reais nesse conjunto eu posso simplesmente vir no orçamento e ele que ficou melhor eu posso agora colocar oitenta que é o que o orçamento que tava do outro e ver como vai ficar daqui para amanhã deixa eu ver se ele vai dar restrição oitenta reais então ao invés de botar oitenta de cara eu primeiro botei dez e o que ficou uma mina de ouro aí agora ele eu já botei oitenta Aécio você ensinou que se eu quero garantir que ele tem a mesma entrega eu vou aumentando aos poucos o orçamento e se você deseja fazer três mil dez mil isso está certo para esse nível eu vou ao invés de eu mudar para oitenta eu sairia de dez colocaria vinte para não ter uma mudança muito brusca mas como eu já tô preparando aqui para ele suportar uma escala de cem mil então de dez eu já coloquei oitenta porque esse daqui é um único que tem um dado suficiente para dizer tá bom tá bom compensa indo agora para o outro formato de escala eu aqui quando falei para vocês de escala vertical e horizontal eu trabalhei em cima de um público e deixei claro que a escala vertical seria no orçamento três por cento aqui o de escala são esses dois então dois e cinquenta e dois e sessenta e cinco no geral agora olha a diferença se a gente entra dentro do conjunto vou entrar nesse que tem dez ou melhor tem oito de dez ao entrar no que tem oito eu vou ver que na ctr que aqui ctr eu tenho alguns que se destacaram mais ctr de três quatro quase cinco o menor que foi esse daqui um e oitenta e sete o menor de todos mesmo ainda tá compensando e hoje a aula que eu vou ensinar a vocês eu vou estar utilizando que eu quero destravar é igual eu fiz com esse no com a outra estrutura automática Qual é agora a outra forma da gente fazer essa escala aqui em escala vertical e horizontal que são esses dois eu vou selecionar eles a diferença está em especificamente no orçamento porque porque em um eu tenho o mesmo público mesmo criativo com orçamento alto em outro eu tenho vários testes com orçamentos menores com também mesmo público e é criativo então coloquei oitenta reais apenas um conjunto enquanto que em um outro eu fiz oito conjuntos de dez e se você aumenta a proporção de investimento também continua dando isso hoje eu vou fazer o segundo teste então vou renomear aqui para aí se você não deixou seu gostei deixa seu gostei que agora eu vou te explicar qual é a vantagem de você fazer escala horizontal se você compara com a escala vertical a escala horizontal como você viu na isso é só um corte da mentoria quanto mais cópias de dez reais eu fiz eu tive um resultado maior porque eu fui atrás de parcelas diferentes e eu encontrei aquela que deu certo no início você fazendo mais escala horizontal você encontra os que vendem mais rápido e deixa só os que estão vendendo escala vertical e quando você já quer colocar muito dinheiro só no anúncio vai vender e para você escalar muito você precisa fazer isso só que no início você não precisa fazer dessa forma você pode optar por mais testes de dez reais porque você vai ficar com lucro e esse é um dos conteúdos que você tem comigo na mentoria ao vivo se você quer ter mentoria todo dia de segunda a sexta aproveita acessa o link na descrição você entrando agora além de você ter todas as aulas gravadas do curso que você já pode assistir você vai ganhar a imersão do zero a cem mil de bônus na imersão do zero a cem mil como o próprio nome diz eu ensino você a fazer mais de cem mil como é que funciona porque para você fazer três mil é de um jeito dez mil de outro e um grande resultado muda toda toda a estrutura então vem aprender clica no link na descrição bora vender e